O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É, vai! O que aconteceu? Parece que a gente mora. Normalmente, fazer o que a gente vai dar. Vai, vai! Vamos lá! Vérid shut up! O que é o tiro? Bravo! O que não vai fazer o resurrected, agora? Vai para retab camps igual aqui! Está chegando juntos, então. Beleza! Vamos lá! Guilherme! Onde? Eu peguei! Próximo! Eu peguei! Onde? Onde? Crap? Onde? I 10. Imaginem. Aidilie. On se fait 3,2. Tchou... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'abord, vendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a ? E aí Ah! Ah! Go! 1, 2, 3, 4, 1 Leste! A merda! A merda! A merda! A merda! A merda! A merda! Não, não é o meu! A merda! O�at! 3! 3! 22 6 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.